O mundo engana de bobiça Mas é com o povo que petiça Macarapê é mal-olhado Cada macaco no seu lado O mundo engana de bobiça Mas é com o povo que petiça Macarapê é mal-olhado Cada macaco no seu lado Nossa maneira para dar carinho Nossa maneira de servir o tiquinho Nossa maneira de estar em dessa posta Nossa maneira de me acordar Puxa! 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 Música Agora espera, 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 espera Hoi, hoi 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 Chega em casa e espanca ela pra mostrar que é machão O medo nos olhos dela não provoca compaixão Porque só um cavalo passa o passo por uma vez Se você não der a chance vai perder o bonde da vez Bonde da vez Vamos sair do chão Bonde da vez Vamos trocar essa energia Bonde da vez Homem, vem aqui Vamos sair, 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 sair Hoi, hoi Hoi, hoi Hoi, hoi Hoi Hoi, hoi Hoi, hoi O C, O C, O C, O C O C, O C, O C, O C, O C Tudo vai pra frente Só nós andamos para trás A ganância no meu ver Deixando o povo pobre demais Uh, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil Meu Brasil Um país no futuro Uh, mais um presente, presente, presente Um presente Atrasada mais uma vez Uh, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil Um Brasil Um país no futuro Uh, mais um presente Um presente, um presente Um presente Atrasada mais uma vez Um presente Um presente Um presente Um presente Um endroit A energia tá aqui ó Segura minha gente Ei! Me solta Solta sua imaginação Vá pra apresentar A guitarra Senhoras e senhores Missis da Cruz A nova rainha da discoteca Chegando aqui, chegando aqui Que ela vai apresentar É! Disco! Uh, uh, uh Uh, uh, uh Disco! Uh, uh, uh Um sorriso mais bonito Um sorriso mais bonito Dança ao meu lado Atrás da bola da discoteca Vem! Uma noite quente Uma noite quente Naquela noite aqui A lua diz que a para mim A lua diz que a para mim Agora que eu sou seu bebê Do bairro C Video Pai! Canção a mais querida Canção a Mais Ferida Canção a Mais Querida Vem embora, você não pode ter acesso à educação Para, fica mais fácil controlar a situação Vem embora, você não pode ter acesso à educação Para, fica mais fácil controlar a situação Se me amando, o coronel mudou Vem embora, você não pode ter acesso à educação Para, fica mais fácil controlar a situação Vem embora, você não pode ter acesso à educação Música 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 Tudo vai acabar bem, vamos para fora Vamos falar com ninguém e levar embora É tudo a perder, não falar agora Vamos parar de sofrer e levar embora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.